As eleições presidenciais seguem aberto no Brasil, com a confirmação de segundo turno após a votação deste domingo. O ex-presidente Lula e o atual governante, Jair Bolsonaro, vão se enfrentar em uma nova disputa no dia 30 de outubro. Mais de 156 milhões de brasileiros estavam aptos a votar e, de novo, colocaram entre os dois primeiros colocados um petista e Bolsonaro. Neste ano, Lula chegou à frente e apontado, segundo pesquisas de intenção de voto, como favorito para voltar à presidência do Brasil. Em 2018, Jair Bolsonaro liderou a corrida e venceu Fernando Haddad, do PT, que substituiu Lula nas urnas em razão de o ex-presidente cumprir pena na Polícia Federal em Curitiba. A confirmação de que haverá segundo turno foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, às 21h25min, quando 96,93% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Lula tinha 47,85% dos votos válidos e Bolsonaro 43,7%. No momento em que o segundo turno foi confirmado pelo sistema de totalização de votos, a candidata Simone Tebit, do MDB, tinha 4,22% dos votos válidos. E o candidato Ciro Gomes, do PDT, 13,06%. Já para o governo do estado do Rio de Janeiro, o candidato Cláudio Castro foi reeleito governador. Ele superou o deputado Marcelo Freixo, do PSB, seu principal adversário e segundo lugar na disputa, e o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT. Aliado de Jair Bolsonaro, Castro fez uma campanha na qual defendeu o presidente, mas não aderiu a bandeiras bolsonaristas. A estratégia tinha como objetivo se apresentar como o único candidato dos bolsonaristas no estado e, ao mesmo tempo, se aproximar do eleitorado mais pobre que tinha como intenção votar no petista. O plano deu certo e, na reta final, Castro se distanciou de Freixo nas pesquisas de intenção de voto, até garantir a vitória neste domingo. Outro candidato reeleito foi o senador Romário, também do PL. O ex-jogador de futebol obteve mais de 2.302.500 votos e mais de 29% dos votos válidos. Este ano, apenas uma vaga para o Senado estava em disputa. Com o resultado desde domingo, a bancada do Rio de Janeiro continuará toda do PL. Romário, Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri